Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma série. Desta vez trago um jogo da saga bem conhecida da Lenda de Zelda. O jogo é The Legend of Zelda The Miniscape. Vamos lá. Primeiro, vamos criar aqui o nome da personagem, que eu já tenho um em mente. Sim, porque já é a quarta vez que estou a gravar este vídeo. A primeira rima, a segunda também, mas agora já não tem piada. Musgo, porque, não sei, tem... Ele é verde, o chapéu, tudo é verde, pronto, não cabe verduras, não cabe nada, por isso, musgo. Vamos lá, aqui as opções, pôr isto mais rápido, porque me enerva quando é devagarinho. E vamos começar o jogo, mais uma vez, com esta historinha que não interessa a ninguém. Vou dizer que há muito tempo atrás... O mundo foi invadido por criaturas más? Sim... Muito lento isto. O herói da coragem salvou o mundo das trevas, é assim uma coisa. E a paz voltou à terra. Até que meteram a espada, tipo, a lenda do... A espada era a lei, enfiada ali no... Coisa. Bom, estamos aqui, nesta bonita aldeia. E vai chegar aqui a princesa Zelda. Que... É uma chata, na minha opinião, peço desculpa aos fãs. Ela vai com esta vozinha irritante e com este... Com este... Pá... Cor de rosa e... Pronto. Ó, ó, esta vozinha. Pronto. Ela vai ter aqui com o... O mestre Smith. Ele pergunta-lhe se ela escapou do castelo... Às escondidas. E que... Digamos que... Está preocupada e ela quer ir ao Picori Festival por isso é que se escapou. E quer ir com o Musgo. O nosso Link. Pronto. Ele diz que o Musgo se deitou tarde. Vão lá, Musgo, acordar. Aqui estamos nós... Com o Link. O nosso Musgo. Eu vou usar esta... Coisa de rebolar porque ele anda mais rápido assim. Pronto. Agora eles viram-se. Através daquela voz chata. Pronto. Ele está a dizer... Está aqui a princesa. Que é que vá contigo ao festival. Só uma vez por ano, pelos vistos. Ou... Tantos em tantos anos, não sei. Então, ele quer que ele entregue esta espada... Lá no castelo. A uma pessoa qualquer. Não a perca. Somos amigos da infância. E aí... Irula... O sítio. Pronto. Vamos lá. E agora... A chata vai à frente, não é? E eu vou-vos explicar porque é que eu acho que ela é uma chata. Mas primeiro vamos aqui buscar estas coisinhas. Que dão sempre jeito. Ó. Tem aqui um... Aqui diz rubi. Mas é verde. Não pode ser um rubi. Não sei o que é. Perdoem-me. Pronto. Ela chamou-me uma vez. Reparem. Ela chamou-me a segunda vez. Ela chamou-me a terceira vez. E depois faz aquele riso estúpido. Pronto. E agora chegamos à cidade. E ela diz-me mais uma vez aquilo. E agora ela pensa que é a rainha. E de facto é a princesa, não é? E vai aqui entrar. E vai-me obrigar a fazer estas coisinhas todas. No festival. Não parece divertido? Muito. Sem dúvida. Este homem aqui. É um homem que conta historinhas. Vai dizer. Há muito, muito tempo atrás. Umas criaturas apareceram. Que são os picoris. Os picoris são umas criaturinhas pequeninas. Que vivem na aldeia do Minish. São tipo... Mais pequenos que anões. São mais pequenos que folhas. Mas eu já... Nós já vamos ver isso. Não sei se neste episódio. Mas mais para a frente. Ela está a dizer que eles são reais. Será? Claro que sim. Pronto. E agora está-me a perguntar. Se não tenho que entregar a espada. Eu até entregava. Se ela me deixasse, não é? Vamos lá. Aqui. Este concurso. Ela vai participar. E vai ganhar. Um sorteio. Então ela vai dar à escolha. Três... Prémios. Que é. Este coração realmente à vida. Este... Esta coisa. Este rubi. aqui. E um escudo. E ela vai escolher o escudo. E a senhora vai dizer que é muito, muito feio. Mas nós já sabemos para que é que ela quer o escudo. Ela quer o escudo para dar ao link. Ao musgo, neste caso. E vai dar aquela musiquinha. Pronto. Vou-te dar um presente. Tcharam. Final até és fixo. Só quando. Te dá na cabeça e tal. Pronto. Eu nunca uso isto. Mas ela vai-me obrigar a usar uma vez. Por isso. Vamos lá levar a espada ao castelo. Tal como ela disse. Mais uma vez. Vamos embora. Pronto. Agora vamos encontrar aqui um bichinho. Pronto. Ela deu este estúpido grito. E. Isto é um deco scrub. Não sei o que é. Mas pronto. Nós vamos derrotá-lo apenas com isto. Ó. Toma lá. Pronto. Ele agora arrependeu-se muito assim do nada. E pronto. E não me apetece estar a ler o resto. E agora eles vão ter pena dele. Não sei porque. Coitadinho. Pronto. Não importa. É apenas uma personagem passa e desaparece. Agora vamos entregar aqui a espada. Este senhor. Que creio que é o amigo. Ó. Musgo. Trouxe esta espada. Claro que sim. O Poto. E então. Ela tem que ir para a cerimónia. E despede-se de nós. Adeus. Pronto. Agora vai ser a cerimónia. Ali está a espada. A Picori Sword. A Blade. A mesma coisa. Pronto. E agora vem aí o Rei. E o que é que acontece. É que há sempre uma competição. Para ver quem é que pode usar a espada. E este que vem agora. Foi o vencedor do ano passado. Da competição. No entanto. Ele está a se rir. Vocês já estão a ver porque. É um maldito. Está a se rir. E vai ser atacado pelos guardas. Mas. Ele vai fazer uma maldade. Sempre é melhor do que o riso da princesa. Não é? Vamos lá. Ele agora vai. Ele agora vai. Eu quero qualquer coisa que está. Supostamente estava debaixo da espada. E ele parte a espada. Não é? E quero qualquer coisa que está ali dentro. Que eu não sei muito bem. Mas vamos descobrir. Afastou o Rei. Não é? E agora. A princesa vai tentar. Apor-se. E como é uma estúpida. Não é? E como acontece em todos os lados. Desculpe lá. As faixas. Mais uma vez. Eu odeio-a. Aqui. Pelo menos. Nesta série aqui. Este Game Boy. Viram este gritinho? Pronto. Eu e o meu ódio. A princesa. E o Link. O musgo. Pronto. Não pude fazer nada. Ele transformou em pedra. Bem feito. Não tem nada aqui. Ele ficou desiludido. E vai-se embora. E fez estes estragos. Não sei porque. Mas vamos descobrir. Pronto. Agora depois de um repouso. Vamos aqui perguntar esta senhora. E ela está-nos a dizer que. A sua majestade. E o smith. Estão à espera dele. E agora. Pará-me-nos com este cenário de tristeza. O que eles são a dizer. É que. O rei vai falar. Não é? Que ele. Que ele. Que ele. Que ele. Estragou. A pedra. A espada. E então. Ele está a dizer. Que os picoris. Sabem. Como reparar a espada. Então. Ele. Quer levar. Os. Guardas. Para lá. Para tentar. Perceber. Como é que se repara a espada. Para salvar a princesa. Não é? Mas. Lá. O senhor. Deu a sugestão. Que o musgo. Devia ir. Procurar a espada. Ele próprio. Ou seja. Temos que ir. A minis. A aldeia. E. Pronto. Eles deram. Uma espada partida. E agora. Tem que ir procurar. Ah. E também. A espada do smith. Do avô. Avô. Eu pensava que era. Podraste. Mas. Não importa. Pronto. E agora. Vamos lá. Ele vai me dar um mapa. Que vai dar-me de jeito. O mapa de Hyrule. E. Nós estamos aqui. No canto inferior direito. E. É lá. Que. É a aldeia. Minis. Vamos lá. A procura da aldeia. Estamos em 10 minutos de vídeo. Por isso. Daqui a pouco. Vou ter que acabar o episódio. Se não. Fica um pouco grande. Para o meu PC. Que está variado. E daí. A minha ausência. Não é? E esta música épica. Agora. Vou matar estes bichinhos. Aquilo. Pronto. Mais para a frente. Vão aparecer. Estes senhores. A dizer. Que estão em obras. Por causa do terremoto. Que aconteceu. Pronto. E agora. Não me importa. É só uma curiosidade. E agora. Vamos por aqui. E aqui. É este caminho. Cortando estas folhas. Vão aparecer aqui. Umas toupeiras. Que eu não gosto de matar. Porque são difíceis. Mesmo. Por aqui abaixo. E agora é aqui. Estes turn heals. Matar os bichinhos. Ou não. As toupeiras. Um coração. Um coração. Pronto. Encho na barrinha. Que vai estar maior. Quando colecionarmos uns corações grandes que aparecem. Acho que são quatro. Corações. Ganhamos o quarto. O quarto. O quarto coração. Estamos aqui. Não é? Estamos quase a chegar. Antes disso. Vamos conhecer o nosso. Vocês estão a reparar. Que falta qualquer coisa na cabeça do Link. Não é? Pois. É isso. Que vamos ver agora. Vou por aqui. Subo aqui. E agora. Alguém me vai pedir ajuda. Alguém me vai pedir ajuda. Alguém ou algo. Este bichinho está a ser atacado. Por aquelas coisas malditas que já apareceram no Zelda no primeiro tempo da Nintendo. Dos anos 80. Que até no Brasil se chama. Chamam-lhe Nintendinho. Penso eu. Penso eu. Não. Não. Chamam mesmo. E agora. Vamos lá salvar o bichinho. Que me chama de Kid. Chama-me de Criança. Por isso. Nem o devia salvar. Ele chamou-me de Criança. Um já está. Outro já está. Pronto. Ah. Muito bem. É um espetáculo musgo. Ainda por cima chamas-te musgo. Uou. Espetáculo. Não. Estou a brincar. Pronto. Ele está a dizer que sabe como encontrar o Spicory. Ele é Wesley. Pronto. E ele vai ser tipo a princesa. Chato. Ia dizer para eu andar mais devagar. Enquanto que ela dizia para eu andar mais rápido. Ele diz para eu andar mais devagar. E agora vai se endervar. E vai se pôr na minha cabeça. Pronto. Já percebi. Anda lá. Há coisas que eu não vou estar a explicar. Porque. Simplesmente não interessam. É assim. Há que ser dito. Pronto. Como é que ele nos vai ajudar a entrar na. Na. Na aldeia. Assim. Eles são do tamanho de folhas. Não é? Mais pequenos que folhas. Então. Ele vai me ajudar. Eu ponho em cima deste tronco. É isso que ele está a dizer. E carrego aqui numa tecla. Que é o R. Não é? E ele. Através de um ritual qualquer. Vai me transformar. Num. Num. Num dos. Num tamanho deles. Vá. Com o tamanho deles. E aqui vou eu. Vou parecer uma ervilha. Podia lhe ter dado o nome de ervilha. Realmente. Fogo. Não sei porque é que não me lembrei disso. Mas pronto. Vamos lá só aquele pontinho ali. Aquela ervilha. Que ele é maneme. Entrar aqui neste tronquinho lindo. Esperar aqui. Que eu caia muitas vidas. Não caí. E vamos entrar na aldeia. Como podem ver. As folhas. São maiores que eu. E estas bolotas. Mais do dobro de mim. E agora o que acontece. Chegamos. A aldeia. Mas. Vão aparecer os picori. Mas há um problema. É que. Os picori. Vocês vão reparar. Eles não falam a língua dos humanos. Então eu tenho que encontrar. Alguém que me explique. Como. É que eu vou perceber a língua deles. E eu sei. Quem é. E vou já para lá. Por aqui. Por aqui. E. Ele encontra-se nesta casinha. Aqui. E. Ele vai me dizer. Que eu tenho que ir ver. O. E vai me perguntar. Tu és humano. Ou que. É se de fato. É estranho. Meu nome é Festari. E. Não conheces a nossa língua. Então. Precisas de usar um Jabernute. É isso que nós precisamos. E diz-me que vão encontrar um. Uma casinha. Que tem aqui. De madeira. Esta. É aqui que eu vou encontrar Jabernute. Jabernute. Tenho que desviar esta caixinha. E está aqui o Jabernute. Pronto. Agora vou voltar ao homem. E dizer. Muito obrigado. És um espetáculo. E ele vai me mandar ao. Se vocês quiserem ver. Pronto. Ele já. Pronto. Já percebe o que eles dizem. Estão a falar dos humanos. Qualquer coisa. Isto dá para. Coisar. Não sei se. Eu. À medida que vou falar nos vídeos. Vou perdendo a energia. Mas não se admirem. Que isto. É de família. Pronto. Ele já está a dizer. Tu percebes-nos. Pronto. E agora vai ao Elder. Que o Elder vai te ajudar. Elder. Suponho que é uma pessoa. Muito velha. Não é. Vamos lá. Ao Elder. Que ele. Vive aqui. Nesta. Coisa esquisita. É. Isso mesmo. Que é uma pessoa. De respeito. Então. Ele fica admirado. Por nós falarmos. A língua dele. E o Wesley. Quer agradecer-lhe. Porque ele. Ele diz. Que os vai ajudar. A descobrir. Uma maneira. De reparar. A espada. Ele diz. Que precisamos. De quatro elementos. Que estão espalhados. Por este mundo. E no mapa. Ele vai nos dizer. Onde estão. Os quatro. E um. Já está. Aqui perto. No próximo episódio. Já vamos. Apanhar. Esse elemento. Pronto. Eu agora. Vou. Ao nosso. Querido amigo. Da bocado. E ele. Vai nos abrir. A porta. Para. O tal. Templo. Queres ir ao. Templo. Templo. Claro que sim. Pronto. Então. Aqui. Vai ter. Muitas. Criaturas. Mais. No. Templo. Estes. Corações. Que eu. Estava a dizer. Que aumentam. Mas eu. Não posso. Apanhá-lo. Agora. E aqui. Está. O que. Nos. Esperará. No. Próximo. Episódio. Ele. Não. Quer. Entrar. Mas. Vai. Entrar. À. Força. Pronto. Espero. Que tenham. Gostado. Do vídeo. Continuamos. No. Próximo. Episódio. Vamos. Passar. E apanhar. E ver. O que. Se. 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 Gostaram. Clicam. Em. Gosto. Ou. Inscrevam-se. A. 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 A.